As 20 horas desse domingo, a rotina em um pensionato na rua Bernardino de Campos, número 190, zona 7, aqui em Maringá, transcorria absolutamente tranquila, quando dois marginais, um deles empunhando um facão, invadiram o local e renderam quatro mulheres que conversavam sem preocupações. Após amarrá-las, roubaram peças do vestuário, aparelhos celulares e outros pertences, fugindo em seguida. Meia hora após os bandidos fugirem, as moças conseguiram se soltar e chamaram a polícia. A informação da vítima, das vítimas, seria que estavam ali no seu quarto, um local que seria um pensionato, quando o indivíduo invadiu o quarto e os indivíduos armados com faca acabaram dando voz de assalto, levando ali a bolsa da vítima e também celulares, fazendo ameaça de morte contra a vítima. Quando se trata de roubo, a pessoa na rua, principalmente nesses fatos, há muitas vezes, muitas ocorrens são registradas com os marginais se utilizando de facas, de canivetes, geralmente armas brancas. Foram repassadas as características por parte das vítimas e seguem agora as investigações para que se possa realmente identificar e prender essas pessoas que praticaram esse crime ali naquela residência.